Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 69, matemática César Grand Rio. Veja o anunciado. E proporcional ao número de habitantes da região atendida. Vamos à solução. 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 Nós temos duas variáveis, tá? A variável que vai ser a capacidade. A capacidade. Essa variável, capacidade, está em litros por segundo. E a variável que vai ser habitantes. Habitantes. Essa variável está em mil. Em mil. E o enunciado diz, olha. Uma elevatória pode processar, capaz de processar 400 litros de esgotos por segundo, até em de uma área com 150 mil habitantes. Então, se ela tem uma capacidade de 400 litros por segundo, até em de uma área de 150 mil habitantes. Continuando. Qual deve ser, em litros por segundo, a capacidade da elevatória? Qual deve ser, em litros por segundo, a capacidade da elevatória? Opa, vamos lá. Deve ser X. Vou chamar de X. Para que? Para atender uma área com 90 mil habitantes a mais que essa. 90 mil habitantes a mais do que essa. Tinha 150 mil habitantes. Para ter 90 mil habitantes a mais, vai ter 150 mil mais 90 mil. E 150 mil mais 90 mil vai dar 240 mil habitantes. Agora, vem a informação importante. Considerando-se que a capacidade de processamento da elevatória seja diretamente proporcional ao número de habitantes da região. Ele está me dizendo que a capacidade e a quantidade de habitantes, Essas duas variáveis são diretamente proporcionais. Elas são diretamente proporcionais. E nós aprendemos no curso de matemática, aqui do canal do professor Juscelias, que duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre os seus valores é constante. Dizer que são diretamente proporcionais, a razão entre os valores é constante. Isso quer dizer que a razão entre X e 240, essa razão entre X e 240, ela é constante. É igual a razão entre 400 e 150. É igual a razão entre 400 e 150. Legal, legal, né? E basta resolver essa proporção que eu acho X. Para resolver isso, eu vou olhar, eu vou cortar isso aqui com isso aqui. Você tem, na realidade, X sobre 240 40 é igual a 40 sobre 15. 40 sobre 15. A gente pode até simplificar um pouquinho, 40 e 15 dá por 5, olha. X sobre 240, agora, por 5, olha, por 5, 40 por 5 dá 8. 15 por 5 dá 3. 20 por 6 é igual a 8 terços. Eu quero achar esse X. Esse 240, ele está dividindo. Pode ir para o outro lado multiplicando. Então, fica X é igual a 8 terços. 240 está dividindo, vai para lá multiplicando, vezes 240. Você pode simplificar 240 por 3. 240 por 3 dá 80. Logo, o X é igual a 8 vezes 80. O X é 8 vezes 80. Logo, o X é igual a 640. Portanto, seria 640 litros por segundo. 640 litros por segundo. 640 litros por segundo. Seria a capacidade, a nova capacidade. 640 litros por segundo. A alternativa correta, a gente encontra na letra E. Questão 69. Letra E. Letra E. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, e até a próxima questão. Obrigado, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.